Você sabe em qual nível de consciência você se encontra hoje? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vanessa e esse é o canal Eu Sou o Que Sou. Hoje nós vamos falar sobre os sete níveis de consciência. Você sabe qual que é o nível de consciência que você está hoje? Então hoje a gente vai descobrir, vou falar aqui sobre quais são os níveis de consciência que geralmente os seres humanos se enquadram, a gente se enquadra e aí vamos ver com qual deles você se identifica. O primeiro nível de consciência que a gente pode dizer aqui, são aquelas pessoas que estão no nível de, o nível animalesco que a gente fala, o nível de reação. Aquelas pessoas que apenas reagem, qualquer coisa que você diga para ela, a primeira coisa que ela vai fazer é reagir. Ela não vai nem pensar naquilo que ela está fazendo, ela simplesmente vai reagir. A primeira coisa que ela faz é reagir a qualquer coisa que você fale com ela. É aquela pessoa que ela não vai te dar uma resposta, ela vai te dar apenas uma reação. Por exemplo, você vê uma pessoa que está reclamando da vida por algum motivo e você vai lá e quer dar uma palavra de consolo e vai falar para ela assim, olha, não pensa assim, amanhã vai melhorar e não sei o que. A primeira resposta que ela vai te dar é, por exemplo, assim, vai melhorar o que? Quem é você para saber da minha vida? Você conhece o que está acontecendo na minha vida? Como é que você sabe que vai melhorar? Não vai melhorar nada, para de falar besteira. Ou seja, qualquer coisa que você diga a ela ou qualquer coisa que você tente fazer para mostrar para ela a realidade, ou mesmo que você nem queira mostrar nada, que você só esteja fazendo um comentário, ela não vai te dar uma resposta baseada em qualquer coisa, ela vai te dar uma reação, ela está pronta para te atacar, seja lá o que for que você vá falar com ela, ou você, ou qualquer outra pessoa. Ela vai te atacar de qualquer maneira. E não fique pensando que são apenas as pessoas ignorantes, as pessoas que não têm conhecimento, ou as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que são incultas, que são pessoas que estão no nível alimalesco. Existem muitas pessoas com muito dinheiro, muito cultas, pessoas estudadas, pessoas com nível cultural muito bom, que estão no nível alimalesco. E tem outra coisa também, muitas vezes nós descemos ao nível alimalesco, porque o nível alimalesco não é somente um estado de que a pessoa, tem pessoas que são constantemente, que elas estão e vivem no nível alimalesco, mas tem pessoas que não são, não convivem, não estão sempre nesse nível, mas que se deixam às vezes descer para o nível animalesco sim. Quantas vezes você não está numa situação que você dá uma resposta animalesca para uma pessoa e desce no nível bem animal mesmo, bem primitivo, e sai quase que rolando na rua, brigando com uma pessoa, que apenas fez uma pergunta, porque talvez você estava numa situação desagradável e queria descontar no primeiro que apareceu. Então, reflete, quantas vezes será que a gente não desce no nível animalesco na nossa vida? Então, esse nível alimalesco pode ser em qualquer situação da nossa vida, e muitas e muitas vezes a gente desce nesse nível sim. Geralmente, as pessoas que estão no nível animalesco, que estão vivenciando o nível animalesco, é aquela pessoa que encontra culpado para tudo. A primeira coisa que ela faz na vida é levantar apontando o dedo. Ela já levanta apontando culpados para tudo o que acontece na vida dela, ela encontra um culpado. A primeira coisa que ela faz na vida é encontrar alguém para pôr a culpa. Não importa o que seja que esteja acontecendo, sempre vai ter um culpado. Menos ela, é claro. Ela nunca vai olhar para si mesma e perguntar, o que foi que eu fiz que pode ter sido a razão desse problema que aconteceu comigo? Não, ela olha para o lado e fala, quem é que pode ser culpado por essa situação que eu estou vivendo? E ela encontra. Seja até o cachorro, que ela vai chutar lá na frente e vai dizer que a culpa foi do cachorro. E aí nós vamos para o segundo nível de consciência, o segundo nível de pensamento que as pessoas se encontram. O nível de massa. E como que a gente identifica esse nível de massa? O nível de massa nos pensamentos. O nível de massa na consciência. O pensamento de massa, o nível de consciência de massa, são aquelas pessoas que seguem a multidão. Elas apenas são seguidores. Elas seguem a multidão. Elas seguem o gado, como assim nós podemos dizer, né? Você segue o gado. Se o gado está indo para a direita, você segue a boiada. Se o gado está indo para a esquerda, você segue a boiada. Se a moda diz que todo mundo está usando branco, eu vou usar branco. Se a moda diz que todo mundo está usando vermelho, eu vou comprar vermelho. Aquelas pessoas que não têm opinião própria. Não importa se ela está indo na direção do precipício, ela vai seguir a boiada. Estão todos indo para o precipício. Ela não se pergunta por que eu estou seguindo esse caminho. Por que estão todos indo por esse caminho. Por que eu tenho que ir para esse caminho. Ela simplesmente vai. Porque a boiada, os seguidores estão indo para lá. Todos estão indo para lá. Ela vai também. Vou dar um exemplo. Por que todo mundo sai na mesma hora para trabalhar de manhã. Todo mundo volta no mesmo horário para almoçar, no horário do almoço. Todo mundo volta para casa no mesmo horário à tarde. Porque todos estão condicionados com o pensamento de massa. Tudo abre no mesmo horário. Todos almoçam no mesmo horário. Tudo fecha no mesmo horário. Ou seja, ninguém pensa diferente. Ninguém tem uma atitude diferente de pensar por que eu não posso abrir o meu negócio num horário diferente. Por que eu não posso ir num lugar que ninguém está indo. Por que eu não posso fazer algo que ninguém está fazendo. Não. Tem que fazer todo mundo a mesma coisa. Isso é o pensamento de massa. Isso é a consciência de massa. Consciência coletiva de massa. Outro dia eu achei engraçado que eu falei um negócio para minha filha e depois eu me peguei dando risada com a resposta dela. E ela foi totalmente espontânea e original. E eu percebi que ela não está no pensamento de massa. Eu falei para ela assim Filha, você não vai colocar a meia? Vai colocar o tênis em a meia? Mas por que eu tenho que colocar a meia? Porque todo mundo coloca o tênis com a meia. Todo mundo põe meia quando vai andar com o tênis. E quem diz que eu sou todo mundo? Ou seja, olha o que eu estava induzindo sem querer, sem perceber ela fazer. Fazer o que todo mundo faz. E a resposta dela foi clara, lógica e direta. Mas eu não sou todo mundo. E é óbvio. Ela é uma criança, foi espontânea e me disse diretamente o que eu tinha que ouvir naquela hora. Você não tem que me obrigar a fazer o que todo mundo faz porque eu não sou todo mundo. Um tapa na cara, né? E por que a gente precisa fazer o que as pessoas estão fazendo? Quem é que foi que disse que a gente tem que fazer fazer o que as pessoas estão fazendo? Talvez nossa mãe, como eu fiz com a minha filha, né? Talvez nossa mãe, nosso pai, quando a gente era criança que nos condicionou a fazer tudo da maneira que todo mundo faz. Por que que você tem que fumar porque todos os seus amigos estão fumando e se prejudicando? Se você não gosta de fumaça? Por que que você tem que beber? Porque todo mundo vai pra balada beber. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. E quantas vezes, né? Se pergunta aí, quantas vezes a gente não faz as coisas porque todo mundo tá fazendo? Fica aí uma pergunta pra gente se fazer. E sabe o que que é isso? Preguiça de pensar. A gente tem preguiça de pensar, de raciocinar e de fazer algo diferente, de usar o cérebro que a gente tem pra fazer algo mais criativo e não fazer o que tá todo mundo fazendo. Mas, no meio deste mundo de gente que pensa igual, tem sempre alguém que vai virar pra você e vai falar Mas, peraí. Será que não tem um caminho diferente? Será que eu não posso fazer de outro jeito? Essa sou eu aí, entrando várias vezes na na psique das pessoas. Será que não tem outro jeito de fazer? O porquê? Questionamento. E aí entra um outro nível de consciência, que é o terceiro. O nível aspiracional. O nível de pensamento. Onde você deseja, aspira por algo maior. É aquela pessoa que começa a olhar todos os meses pros relatórios das vendas da empresa dela ou pros resultados que ela tem dentro da casa dela e tal. E ela olha todos os meses e ela tá tendo os mesmos resultados. Porque ela tá fazendo as mesmas coisas. E aí ela começa a se perguntar em algum momento. Mas, peraí. Não é possível. Deve ter algum jeito de fazer isso aqui melhor. Deve ter algum jeito de ter um resultado melhor. E é aí onde ela começa a procurar possibilidades de obter um resultado melhor. Fazendo o quê? Algo que ela não fez antes. Resultados diferentes só podem ser alcançados com atitudes diferentes. E essa pessoa que tá nesse nível 3, que é o nível aspiracional, ela ainda tá no nível de massa. Mas ela já está começando a querer algo mais. Ela já está começando a ficar incomodada com a situação em que ela se encontra e a desejar que algo mude. Então, ela começa a buscar. Ela busca um pouquinho aqui. Ela busca um pouquinho ali. Ela começa a ficar mais ousada. Ela começa a sair da manada e dar um passinho diferente. E ir num outro caminho até que ela começa a descobrir caminhos novos. E o que tá acontecendo com essa pessoa quando ela faz isso? O nível de vibração do pensamento dela tá aumentando. Ela tá fazendo a frequência vibracional do pensamento dela aumentar. E quando ela começa a fazer essa frequência vibracional aumentar, ela começa a atrair mais vibração alta. mais coisas boas que vão abrir mais a mente dela e vão fazer ela expandir pra encontrar caminhos melhores. Opções, possibilidades, novas e infinitas possibilidades. E aí, ela começa a passar para o próximo nível que é o nível de consciência, o nível de pensamento 4 que é o nível individual. E como é que eu descubro quando uma pessoa já está nesse nível de consciência individual? qual é o tipo de atitude e pensamento que uma pessoa no nível individual está? Essa pessoa, ela começa a pensar. Porque desejar alguma coisa é apenas desejar. Mas quando uma pessoa começa a entrar no nível individual, ela não fica só no nível do desejo. Ela parte do desejo para o pensamento, para a lógica. ela começa a pensar na forma que ela vai fazer para conseguir aquilo que ela deseja. Aí já é um nível maior. Ela já está alcançando um nível individual, um nível mais alto. Então, aí você começa a traçar plano, a traçar metra, a criar estratégias. E o principal, você começa a acreditar que é possível realizar aquilo que você deseja e que você começou a pensar em como conseguir. E aí você começa a entender que você não está predestinado a nada. Que você não nasceu amarrado. Que o seu destino não está escrito em pedra. Que você não precisa seguir uma linha porque alguém disse que tinha que ser assim e acabou. Você começa a pensar e entender que é você que cria a sua realidade. Que é você que cria o seu destino. E que é você, somente você que consegue ir atrás do que você consegue realizar. e é aí que você começa a tomar conta da sua vida. A tomar conta da sua situação. A fazer com que o poder esteja nas suas mãos e não na mão das outras pessoas. Você tira o poder da mão das outras pessoas e coloca na sua mão. E você coordena esse poder. Você usa esse poder da forma que você consegue entender que é a melhor estratégia para a sua vida e não para o outro. E aí quando você começa a criar estratégias organizar sua vida de acordo com aquilo que você já sabe que você quer e que você vai atrás para conseguir você começa a entrar no próximo nível de consciência que é o nível 5 de consciência de pensamento que é o nível onde a maioria das pessoas desiste e para de continuar a seguir. que é onde a maioria das pessoas diz isso não é para mim não vai dar certo eu não consigo e as pessoas morrem na praia. Esse é o nível da disciplina que é onde você segue as suas ideias. Esse é o nível onde 98% das pessoas para e não vai mais para frente não continua. E por que é que as pessoas desistem quando chegam neste nível de consciência? Simples assim porque quando você chega neste nível esse nível exige que você faça coisas que você não está habituado a fazer. Esse nível de disciplina exige que você faça coisas que vão te tirar da sua zona de conforto que vão te tirar daquela zona de conforto que você estava habituado e vão te levar a fazer coisas e realizar coisas que você vai ter que ter esforço para fazer. Como eu falei num outro vídeo você está disposto a pagar o preço? Quando você chega nesse nível de consciência que é o nível da disciplina é onde você vai ter que pagar o preço e é onde muitas a maioria das pessoas não está disposta a pagar o preço a deixar de tomar o seu shopping no domingo à tarde a deixar de ir para o futebol com os amigos e ficar estudando a determinada viagem que iria fazer não fazer mais para guardar um dinheiro para fazer determinado objetivo a comprar um livro e passar a noite lendo para fazer uma prova no outro dia não importa o que seja mas a pessoa vai ter que sair daquela comodidade que ela estava acostumada e realizar coisas que às vezes não são tão agradáveis para chegar aonde ela quer chegar e ter o que ela deseja esse é o nível que as pessoas não querem passar porque dói porque dá trabalho porque é difícil existem duas dores na vida que você vai ter que passar de qualquer maneira quando você chega nessa fase e você vai ter que escolher qual delas que você quer que você prefere passar uma dor é a dor da autodisciplina que é aquela que você diz eu vou fazer e você dá um comando para você mesmo e você faz aquilo que você se autocomanda independente do que possa acontecer para que aquilo não se realize independente do seu marido do seu filho da sua esposa do seu cachorro do mundo você vai fazer aquilo para o qual você deu o comando e se autodeterminou e a segunda dor é a dor do arrependimento de não ter feito e não ter realizado e aí você escolhe qual é a dor que você prefere a dor da autodisciplina do trabalho de ter que fazer algo que vai te levar aonde você quer ou de ter desistido não ter feito não ter conseguido e ter se arrependido depois tudo como eu digo para os meus filhos tudo que a gente faz na vida tem consequências e você escolhe qual é o preço das consequências que você quer pagar na sua vida se é de ter a disciplina a autodisciplina e realizar o seu sonho ou se é de não ter a disciplina continuar no seu conforto no seu autoconforto e se arrepender depois e conviver com o arrependimento para o resto da vida sabendo que você foi o único responsável por não ter tentado realizar o seu sonho e para que você possa ser quem você é para você se conhecer para você ter a sua autodisciplina primeiro você precisa se conhecer e ser quem você é e para você ser quem você é primeiro você precisa saber quem você é você precisa dizer e descobrir quem eu sou e só depois de descobrir quem você é é que você realmente pode ser quem você é e realizar a sua autodisciplina e para isso acontecer para a sua autodisciplina dar certo além de saber quem você é você precisa saber o que você quer e o que você vai conquistar e para que você quer conquistar essas palavras perguntas não podem faltar nessa autodisciplina elas estão implícitas autodisciplina para que para conquistar isso porque eu quero chegar até este lugar aquelas duas palavras perguntas que eu falei num outro vídeo que as duas perguntas que são as mais importantes da sua vida porque e para que eu tenho que fazer determinada coisa e se você quer fazer um teste disso que eu estou falando faz um teste com alguém da sua família principalmente com as pessoas mais velhas ou as pessoas que não precisa nem ser da sua família pessoas que você conhece que tem mais idade começa a conversar com elas e começa a prestar atenção e pergunta para elas sobre os maiores arrependimentos da vida delas elas vão falar que os maiores arrependimentos da vida delas são sobre coisas que elas não fizeram a maioria das coisas que elas não fizeram são coisas que elas se arrependem e não pelo que elas fizeram e erraram então fica pensando se você fizer e der errado não tem problema você já sabe como não fazer mas e se você não fizer como é que você vai saber se teria dado errado e como não fazer de novo e se você conseguir passar desse nível de disciplina o que é muito difícil de acontecer com a maioria das pessoas geralmente as pessoas morrem antes de conseguir passar para esse nível que é o nível da experiência o nível 6 de pensamento o nível 6 da consciência qual é o nível quais são as pessoas o que acontece como identificar as pessoas que conseguem chegar nesse nível pessoas que conseguem chegar nesse nível de consciência são aquelas pessoas que vivem o que elas pensam elas não só seguem aquelas ideias em que elas acreditam mas elas vivem as ideias elas vivem aquilo que elas pensam em que elas acreditam é aquela pessoa que pensa acredita e faz o que ela pensa e realiza o que ela pensa e vai atrás do que ela pensa e põe na prática e não fica só no papel e não fica só no mundo das ideias ela vive aquilo ela faz aquilo ela convive com aquilo ela realiza tudo aquilo que ela pensa que ela acredita que ela vivencia na vida dela ela não fica só falando ela não fica só discutindo o sexo dos anjos ela põe no papel e realiza ela vai atrás e pratica tudo aquilo essas são aquelas pessoas que a gente chama de realizadas na vida aquelas pessoas que se realizaram que podem morrer felizes são aquelas que realmente praticam e vivem aquilo que elas sempre quiseram viver na vida que infelizmente são muito poucas e quando uma pessoa está há bastante tempo nesse nível de experiência que é o nível que a pessoa está realizando o que ela realmente pensa o que ela realmente acredita ela chega no sétimo e último nível que é o nível mais alto que é o nível de maestria quando você chega no nível de maestria é o nível onde você controla a si mesmo é o nível onde a pessoa não mais reage e sim responde a tudo que lhe acontece na vida porque quando você reage ao que acontece na sua vida quando você reage ao que o outro lhe diz você entrega o poder o controle da sua vida nas mãos da outra pessoa ela controla e domina a situação no seu lugar quando você responde a outra pessoa ou responde as situações que acontecem na sua vida quem detém o controle da sua vida e das situações é você o controle volta para as suas mãos um discípulo chegou para o mestre e perguntou para o mestre mestre qual que é o segredo da sabedoria e o mestre respondeu para ele o segredo da sabedoria consiste numa frase nunca discuta com idiotas e aí o discípulo olhou para o mestre e falou não mestre eu não não é possível eu não acredito que o segredo da sabedoria é só isso está só nessa frase não discuta com idiotas e o mestre respondeu para ele é você está certo ou seja não perca o seu tempo reagindo não perca o seu tempo respondendo a pessoas que não vão te entender responda ao universo com inteligência não reaja responda responda com controle de si mesmo o autocontrole é o maior bem que você pode adquirir na sua vida a consciência de si mesmo a autoconsciência é o bem mais valioso que alguém pode adquirir na vida então para terminar aqui essa aula eu queria que vocês fizessem duas perguntas para vocês mesmos agora e sempre sempre que tiver acontecendo qualquer coisa na sua vida faça essas duas perguntas para você em qual nível de todos esses níveis esses sete níveis de consciência que a gente falou aqui nessa aula em qual dos níveis de consciência você está hoje em qual dos níveis de consciência você está agora será que nesse exato momento você estava ou há um momento atrás descendo ao nível animalesco qual é o seu nível de consciência nessa última semana nesse último mês nesse último ano qual foi o nível de consciência que predominou na sua vida nos últimos tempos é esse o nível de consciência que você quer para a sua vida e a segunda pergunta você reage ou você responde as coisas que acontecem com você na vida essas são as duas perguntas que você tem que se fazer sempre e as outras outras duas coisas que eu gostaria que você fizesse também e é o que eu faço todos os dias eu gostaria que você também fizesse a partir de hoje para também questionar o nível de consciência que você se encontra e o nível de consciência que você quer chegar na sua vida todos os dias são duas coisinhas duas palavras que você na minha opinião deveria fazer para se auto melhorar se autoconscientizar se autoconhecer a primeira é observar auto observação observar observar a si mesmo as suas reações se você está reagindo ou respondendo e observar o mundo ao seu redor o que está acontecendo se você pode mudar ou não observar se o que está acontecendo ao seu redor é algo que você pode mudar ou não porque se for algo que você não pode mudar então não adianta nada reagir você tem que apenas responder ao mundo de acordo com a resposta que o mundo precisa de você e de acordo com a resposta que você precisa dar a você mesmo e a segunda coisa que eu acho que é a principal que a gente deve fazer para se autoconhecer e conhecer o mundo é se questionar se questionar o tempo todo bom eu deixo vocês aqui com esses dois pensamentos com essas duas perguntas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula espero que tenha ajudado em alguma coisa deixem aqui para mim nos comentários e compartilhe com as pessoas que precisam dessa informação muito obrigada pela atenção de vocês fiquem com muita luz até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.